O Palco do Povo tem o patrocínio de Sociedade de Refrigerantes Bussaco, produtora e comercializadora das marcas Bussaco, Bussaquina e Bussaquinho. É uma empresa reconhecida em Londres com a atribuição da medalha de ouro para a qualidade. Os seus inconfundíveis refrigerantes estão disponíveis nas grandes superfícies Helcorte Inglês e Macro, bem como em algumas lojas do Pingo Doce, Intermaché e Comércio Tradicional. Sociedade de Refrigerantes Bussaco, bairro da Estação Luso, com o telefone 231-9367. www.srb.pt É sumo, é Bussaco. Uma marca de confiança há mais de 93 anos. Ouçam! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A peça Lace Machiato pela Banda da Força Aérea Portuguesa. Assim tenho já preparada a banda de música La Lira de Ribadavia, Galiza, que irá interpretar a obra Monte Medulio, de Andrés Álvarez, sob a direção de Juan Carlos López Vásquez. A CIDADE NO BRASIL 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 A obra Monte Medúlio pela banda de música La Lira de Rivadavia, Galiza. Agora iremos escutar a peça Contrasto Grosso, de Jacob de Han. Interpreta a banda da Sociedade Instrução e Recreio de Lares, sob a direção de Paulo Silva. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Escutámos Contrasto Grosso pela Banda de Laras. Agora proponho-vos algumas canções de outrora, num arranjo de Carlos Marques, que dirige a Banda Marcial de Fermentelos. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O melhor repertório das filarmónicas e orquestras de sopro nacionais e internacionais. O palco do povo com Daniel Vieira. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL